Se tudo der certo, amanhã eu corto o cabelo, gente. Vocês param de falar que eu tô cabeludo. Mas e se eu quisesse? E se eu quisesse? Você ficar cabeludo, hein? 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 Já militei e falei pra vocês que não é legal falar da aparência das pessoas. Não é legal mesmo. Não, eu vou cortar porque eu não quero. Eu não... Tipo, aqui não incomoda, mas... Isso aqui... Isso aqui eu quero... Tô quase pegando a tesoura. Mas aqui não me incomoda, não. Não, careca é uma coisa que eu nunca vou ficar, gente. Eu tenho cabelo infinito. Inclusive me incomoda, porque eu tenho que cortar muitas vezes. Eu tenho que cortar todo mês, é super chato. Justamente por causa disso. Por causa dos lados. Inclusive, foi um dos motivos pelo qual eu não fui pro BBB. Eu não teria como cortar o cabelo lá. E eu não tô zoando. Pesou muito na minha decisão. Acho que não tem problema falar que já me chamaram, né? Não foi agora, mas... Me chamaram em outro momento. Não assinei nada? Acho que não dá pra... Acho que não tem problema. Era na edição da Karol Conká. Eu já falei isso aqui na live. Eu já falei. Obrigado.